Blá, blá, blá Blá, 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 blá Mas você abaixa o tom, você não manda em mim No jogo é até que você faz bem Mas eu sou de ninguém, sabe o que aconteceu Você perdeu, vou rebolar só porque Você não gosta, se não quiser me olhar Virar de costas, você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar e parar de falar Blá, blá, blá Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim pra obedecer Até que teu beijo é bom Mas você abaixa o tom, você não manda em mim No jogo é assim Eu avisei que não ia mais te dar moral A fila andou e você foi pro final Até que teu beijo é bom Mas você abaixa o tom, você não manda em mim No jogo é até que você faz bem Mas eu sou de ninguém, sabe o que aconteceu Você perdeu, vou rebolar só porque Você não gosta, se não quiser me olhar Virar de costas, você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar e parar de falar Blá, blá, blá Vou rebolar só porque Se não quiser me olhar Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar e parar de falar Blá, blá, blá Blah, 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 blah.